Boa noite a você que está ligado em nossa transmissão. Estamos aqui naquele famoso clima de chove na molha das últimas horas. Com o tempo às vezes dando uma clareada, às vezes chovendo forte. Apesar do tempo pouco firme, as duas torcidas não decepcionaram e resolveram vir ao estádio para apoiar os seus times. Algo que a gente já esperava, né? Conhecendo a fama que elas têm de apoiar as equipes, faça chuva ou faça sol. Que beleza! Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Desde os anos 70, a Holanda produz grandes atacantes e um jogo muito ofensivo. Para mim, esse foi o maior camisa nova holandês que eu vi. Um grande. Van Basten! Azemiro! Vai tentar a batida! Acertaram ele ali na área. Pênalti! Tudo que o time menos precisava era um pênalti para o adversário. Essa é aquela tal da falta tática, falta de jogo, que você precisa fazer para evitar que tome um gol. O gol de pênalti é um pênalti para colocar o time em vantagem. É o famoso pênalti que um goleiro não sai nem na foto. Bela cobrança. O gol veio. Não foi de quem a gente esperava. A situação está ficando complicadíssima. Agora é buscar uma solução. A metida de bola para frente. A posição é muito boa. Abriu pela esquerda. Mandou a bola! O cara é que o gol! Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Metida de bola por cima. E acaba arrumando a casa ali atrás. E ele chega bem para acabar com o ataque. E já deu para perceber os primeiros pingos de chuva aqui no estádio. O goleirão mandou lá para frente. Cafu. O Milão trabalhando bem a bola. Muito bem. É bonito de ver o jogo. Muitas vezes dá resultado. Tem várias maneiras de você ganhar o jogo e também de perder. Chutou! Desde o meu berço. E é verdade, eu vejo um monte de gol virar placa em estádio. Mas está na hora de virar placa para a grande defesa. E essa é uma delas. Passa o Messi! Opa! Que beleza! Como o time está finalizando pouco, vai ver que por isso ele tentou lá de longe fazer alguma coisa. Bola enfiada entre a marcação. Ronaldinho. Ronaldo. Agora é a vez de Van Basten! Ronaldinho. Decidiu jogar pela ponta. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Mandou por cima. E a defesa levou a melhor na jogada. Agora é com o Messi. Ronaldo. Casemiro. Abatida! Defendeu! O goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Messi. Aldini. Ronaldo. Chegou na marcação e recuperou a bola. Recebe o Ronaldinho Casemiro Desarmou o adversário e saiu com ela Partiram da defesa para o ataque Ele avança em direção à área A zaga estava esperta no lance Quando ele tentou fazer o giro Já tinha alguém em cima dele Ele mandou a bola para frente Ai cara Agora é a vez de Van Basten Ronaldinho Chegou cortando na hora Tirou dali e acabou com a pressão Agora é com o Ronaldo Lá vem a bola Voltou muito, voltou para ajudar a defesa No futebol e na vida é preciso ter equilíbrio Você tem que tentar atacar o jogo todo Mas também tentar marcar Cercar o adversário Que hoje eles estão fazendo muito bem Meteu a bola para frente Ronaldo Tomou um tranco ali e perdeu a bola Ronaldinho Casemiro Não há tempo para mais nada Terminada a primeira etapa Vamos para os 45 minutos finais A Ucrânia não pode se desestabilizar Ainda tem muito jogo Ou pelo menos metade do jogo pela frente Dá para virar essa partida Messi Abriu o jogo pela ponta Chegou junto Roubou a bola Partiu para frente Pela ponta esquerda Recebe o cross Meteu a bola ali na ponta Olha o drible Quis fazer tudo sozinho Desperdiçou uma boa jogada A metida de bola Messi Procurou alguém ali na frente Van Basten E é gol Agora são dois gols de vantagem Com um cara como esse passando a bola corretamente na hora precisa Fica muito mais fácil fazer um gol Como o Van Basten A Ucrânia Surpreendido nesse jogo Perdendo de dois Esse timeco aí O Milão Está levando sua linha de defesa Bem adiante Eu gosto Antes eu não gostava muito Mas eu acho que quando você tem zagueiros com velocidade E inteligência tática Para fazer a leitura correta do lance da partida É uma estratégia muito interessante Para você cumprir o espaço do adversário Cafu Jogou a bola lá para frente Fernandes Messi Cafu Tenta o lançamento Mostrou vontade de chegar na bola Mas infelizmente não deu para fazer mais nada Ronaldinho Abriu ali pela direita Hyper Gentinova entrando em campo Metida de bola ali para o companheiro João Cancelo João Cancelo Vem com tudo pela direita Messi Lançamento por entre a defesa Cruzou Ele consegue afastar a bola na hora certa Jogou na área E a defesa afasta a bola Ronaldo Não basta Van Dijk Aldine Meteu um bico nela Lá para frente Ronaldo Ronaldinho Ronaldo Olha o perigo Olha o perigo Cobraram um escanteio curto demais Foi para o meio da área Foi um presentaço para eles Protegeu bem a bola Ronaldinho Pegou mal demais Ele fez tudo certinho até a finalização que não foi boa E a defesa interrompe o ataque Mais uma vez Aldine Mandou um balão lá para frente Bola enfiada pelo meio da defesa Não conseguiu fazer a bola passar por ali Nota 10 para a ideia Zero para a execução Média 5 Não dá para passar de alta Som Está livre na ponta Ronaldo Milton Eu não gosto do termo vexame De vergonha Mas se os caras não se mexeram Não se viraram Não jogaram um pouquinho Vai ser vexame Vai ser vergonha E vai ser pior que isso Ronaldo Tentou a metida de bola Cruzou Chegou para longe Tirou para o meio da linha Chegou com muita precisão no carrinho Sem falta Cafu Casemiro Vande Chutão para frente Cafu Jogou na frente Para ver o que dá Agora é com o Ronaldo Vem o passe Defesaça de Leno Ronaldinho Ronaldinho Messi Chegou bem Recuperou a bola Esse é um tiro direto É sempre perigosa A bola parada Frontal A bola parada Messi GOOOOOOOL Um gol espetacular Fim do jogo Meu Deus Que coneada Algum comentário Sobre a partida de hoje A Ucrânia Velvão Isso é um tiro direto O que é isso?